Oh, 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 oh Eu tô distante de toda a negatividade Já que tamo de passagem eu vou Pra longe de quem não é pequena Nessa dimensão, mas sem medo da correnteza Posso ser sereia, aprendi desde cedo A não cair na rede, a ir na contramão A vida é uma contradição Só sei, tenho uma certeza Que a incerteza do amanhã Me faz agradecer toda manhã Só quero amor, minha família, meu salvador Um abraço como um brasa quente Aconchegante, paz de diar na mente Eu tô distante de toda negatividade Já que tamo de passagem eu vou Pra longe de quem não é de verdade Atrasa minha felicidade Pra perto de onde bate a vibe eu vou Não abro mão da minha vida Deixa o sol bater, deixa iluminar Vai resplandecer, deixa a luz entrar No seu nem nascer, no seu bem estar Vai acontecer, pode acreditar Deixa o sol bater, deixa iluminar Vai resplandecer, deixa a luz entrar O seu renascer, no seu bem estar Vai acontecer, pode acreditar Só quero amor, minha família Sinto o sol, não parou Um abraço como um brasa quente A partir de amanhã E já que tamo de passagem eu vou Pra longe de quem não é de verdade Atrás da minha felicidade Pra perto de onde vai, já vai, eu vou Não abro mão pra minha vida Deixa o sol bater, deixa iluminar O seu bem-estar vai acontecer Solta a voz, eu quero ouvir mais uma vez Oh, 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 oh